Fala galera, aqui é o Dude, e hoje trazendo mais um jogo aqui no canal, vamos jogar Raybon Friends, que é um jogo mais ou menos de terror, só que não é tão assustador assim, é um jogo onde a gente tem que coletar coisas pelos cenários, fugindo dos monstros para podermos passar de fase, então vamos lá, capítulo um, esperando carregar, carregado, aguardando os outros jogadores terminarem de carregar também, então esse jogo galera, a gente vai ter que andar pelo mapa, encontrar coletáveis e após isso, quando conseguimos coletar todos, a gente consegue passar de fase, então é um jogo que é muito bom para jogar com seus amigos, pois é um jogo colaborativo, é um jogo em equipe e é um jogo muito legal, então vamos lá galera, jogo começando, está todo mundo aqui dentro do ônibus e aí a gente vai para o mundo estranho, que é um parque de diversões, mas uma mão misteriosa, muda o caminho e a gente acaba indo para essa estrada de terra e olha o que que acontece galera, o ônibus sofre um acidente e todos nós somos raptados, e nós acordamos numa sala e temos que escapar daqui, para escapar precisamos cumprir essas missões, dizem, bem vindos, eu preciso da sua ajuda, então vamos lá, meus blocos caíram, vocês viram que aqueles blocos sumiram né, bom, tudo o que vocês precisam fazer é encontrá-los e colocá-los de volta, boa sorte então vamos lá galera, temos, se eu não me engano, 15 pessoas para ajudar, já achei um bloco aqui, outro bloco aqui, ai meu deus o monstro, corre 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 achei, achei outro bloco aqui, esse monstro azul gente, ele não é muito rápido não, então dá para correr dele, outro bloco, outro bloco outro bloco, mais um bloco aqui, mas o rapaz pegou ali outro bloco, gente eu achei muito bloco já, já coloquei 6 blocos de 24, mais um bloco aqui então é isso galera, eu tenho que procurar os blocos e fugir desse bicho azul, mas eu tenho a minha equipe para me ajudar, então vamos lá, faltam ainda 18 blocos porque a gente tem que achar os blocos e tem que colocar lá no lugar, se a gente só achar não conta não então já foram colocados 6 blocos, faltam mais 18 nada aqui nesse jogo a gente pode se abaixar né gente, para andar devagarinho e pode se esconder dentro de uma caixa de papelão também que é para caso o monstro esteja vindo, a gente pode se esconder eu gostei muito desse jogo porque ele tem uma mecânica muito parecida com os jogos de terror mas ele é muito menos assustador e muito divertido é um jogo cooperativo que dá para jogar com seus amigos, dá para jogar com a galera na internet e eu achei muito legal olha lá galera, acabei de ver, já foram 19 blocos encontrados ai o monstro está aqui, botei, faltam 4 blocos gente, 4 blocos o monstro está ali, guardando o caixão guardando o lugar que a gente precisa botar os blocos ali isso é injusto galera, isso é injusto vamos ver se eu acho mais algum bloco por aqui vou ver aqui no buraco tem uma porta aqui aqui não tem nada vamos ver não subiu mais nenhum número ali continua faltando 4 blocos então eu não sei se o pessoal já achou os blocos e está só correndo com eles na mão ou se eles ainda precisam ser achados ai, botaram mais 2, faltam 2 blocos gente 2 blocos para a gente conseguir passar da primeira fase vamos lá está difícil hein, não estou achando mais nenhum bloco essas setas azuis indicam onde que a gente tem que colocar os blocos então se a gente seguir elas a gente vai achar o teatro lá onde a gente precisa colocar os blocos pronto gente terminaram de colocar os blocos achamos os 24 blocos ganhei um dinheirinho para eu poder gastar na loja mas é só cosmético e agora apareceu o green que é esse monstro verde ai vamos lá para a segunda fase segunda missão ai eles dizem descanse um pouco você vai precisar para amanhã 3 pessoas da nossa equipe foram eliminadas gente e agora mais 15 segundos até a próxima noite aqui no quarto não tem nada para fazer é só um lugar para a gente esperar para a próxima fase e lá vamos nós parece que o green está acordado eu acho que ele sabe que você está ai não precisa se preocupar com ele ele é cego como que ele pode te pegar se ele não pode te ver aaaah rapaz eu não confio nisso não hein olha ele pode me ouvir ele pode então galera nessa fase aqui a gente tem que pegar esses lanches não sei o que que é isso parece uns lanches e colocar lá no teatro já achei 2 e agora além do blue também tem o green para pegar a gente mais um lanche aqui já achei 3 4 ah galera estou indo bem nesse negócio de achar coletáveis hein estou sendo bem útil para a equipe mais um aqui já foram 5 lanches já foi 1 terço dos lanches faltam só 10 mais um aqui e outro aqui já achei 7 lanches gente basicamente metade dos lanches eu já achei 8 lanches eu sozinho achei mais da metade dos lanches dessa fase gente que sorte mais um aqui que isso gente eu vou achar todos os lanches vamos aqui no castelo não tem nada aqui também aí já tem gente com lanche ali também vamos levar esses lanches para lá não tem nada aqui ai meu deus corre para o teatro corre para o teatro o blue está vindo gente o blue está vindo a vantagem é que eu sou mais rápido que ele e aqui já foram 12 pacotes de comida faltam 3 acho que a gente vai conseguir passar dessa fase bem tranquilo bem de boa achei mais um e tinha mais um na mão daquele rapaz lá não tinha gente vamos ver se eu acho aqui aqui não tem nada lugar esquisito pra caramba né parece um sei lá um celeiro no meio da construção aí falta só entregar esse gente tem que ir agora lá para o teatro para poder entregar o último pacote de comida que falta e aí vamos para a próxima fase show de bola cheguei aqui e conseguimos passar para a próxima fase galera ganhei mais um dinheirinho e agora é a primeira vez que aparece o Orange que é esse novo monstro esquisitão e misterioso olha isso é uma surpresa o Orange saiu da sua toca da sua casa talvez ele tenha sentido cheiro de comida mais duas pessoas da nossa equipe foram eliminadas galera próxima noite em 15 segundos vamos lá ainda não tenho dinheiro para comprar nada e a próxima noite está começando hoje é a última noite depois que vocês consertarem a máquina eu vou mostrar porque vocês estão aqui por que as aberturas de vento começaram a vazar tem que tomar cuidado agora se for passar perto da do vento ali da entrada de ar que uma mão pode pegar a gente e aí a gente perde a gente tem que achar 14 fusíveis olha o Blue aí corre 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 a gente tem que achar 14 fusíveis eu já achei um o rapaz ali já achou outro mas a gente tem que colocar lá eu vou me esconder aqui gente olha ele aí ai meu Deus do céu ainda bem que tinha esse armário aqui gente olha ele aí olha ele aí nossa eu estou me sentindo muito no que nem no doors quando a gente se esconde do do rush dentro da porta meu Deus do céu você vê que o outro está ali dentro da caixa de papelão eu vou entrar também gente você é doido o bicho estava aqui muito perto cara muito perto vamos lá para o teatro levar esses fusíveis já acharam 7 com esse daqui 9 com esse daqui vai ser o décimo ficam faltando 4 dessa vez eu não achei muitos não por enquanto foi só um vamos ver se eu encontro mais gente mais fusível né não quero encontrar mais monstros não pelo amor de Deus vamos lá aí ela já encontrou mais um pelo menos né eu não sei se aparece quando está carregando um monte aqui não tem nada gente eu gostei muito desse jogo achei os mapas o mapa dele muito legal parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja aí ele fica nessa correndo nessa linha aí tem que tomar cuidado eu não sei se ele pode me ver então vou esconder aqui dentro da caixa e é isso galera faltam ainda 4 fusíveis na verdade faltam achar 3 porque a menina tinha pelo menos zoom mas ela precisa colocar lá na sala eu não sei o que acontece se ela o bicho pegar ela e ela tiver com um fusível deve ficar no lugar que ela foi pega então até ela colocar o fusível lá no teatro não conta vamos lá galera vou ficar escondido aqui opa acabou o orange não vai mais passar aqui opa mas olha o green ali ai meu deus do céu corre eu vou me esconder aqui gente eu vou me esconder aqui até ele passar olha ali o cara falou que o green ele é cego mas ele não deve ser surdo não falou nada disso então é capaz dele se movimentar através do barulho eu vou ficar bem quietinho aqui até ele ir embora deixa eu ver eu vou dar um um passinho ou outro aqui só espero ele parar de me olhar pra ver se ele vem atrás de mim porque se ele ficar só parado igual ele tá vai complicar o jogo olha gente agora que eu acabei de ver falta só mais um fusível como é que eu vou fazer pra sair daqui com o green ali cara ele fica me olhando ai o martelo foi pego olha gente acho que eu consegui fugir ele foi embora também beleza então vamos encontrar esse último fusível gente gente deixa eu dar uma passada aqui no teatro ai meu deus o blue corre 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 que ele não me pega eu sou mais rápido que ele é só não dar mole ai 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 cuidado hum o orange tá vindo também gente ah show de bola eu acho que eu vou me esconder aqui que nem daquela última vez e vou ficar vendo tudo aqui de longe eu vou esperar esse efeito do orange acabar e eu vou ver se o blue tá vindo pra cá lembrando que só falta mais um fusível pra gente conseguir passar dessa fase gente eu não sei quantas pessoas a gente ainda tem na equipe sobrando mas não são muitas que barulho esse olha lá o orange ali rapaz não sei se ele pode me ver vou aqui bem quietinho show de bola acabou encontro fusíveis vamos lá só falta mais um gente ae finalmente espere o que está acontecendo isso não deveria estar acontecendo e gente acabou a luz o que a máquina está bem está muito escuro para ver e perdemos mais três pessoas só temos mais cinco na equipe gente e agora está tudo escuro tem essas luzes de emergência aqui para gente poder conseguir enxergar alguma coisa porque está um breu danado e vamos para a próxima noite e essa é a nossa primeira noite completamente no escuro bom parece que vocês vão ter que ligar a energia de volta encontre uma maneira de ligar o gerador de backup quem quem sabe talvez eu até deixe vocês saírem depois alá rapaz está parecendo mestre dos magos provavelmente você vai precisar disso então vamos ganhar lanternas é isso galera começamos a fase pegando lanternas e temos que achar nove baterias mas eu já estou vendo três daqui vai ser muito fácil alá o rapaz pegou duas eu peguei uma então já temos três baterias e essas marcas aqui no chão eita não tinha não né outra aqui outra bateria eu vim ai meu deus ainda bem que eles são lentos que deu para pegar bateria e sair correndo já estou com três baterias o rapaz ali está com pelo menos duas já foram cinco baterias seis faltam só três baterias gente acabou de começar a fase e já chamo quase todos os coletáveis tem que tomar cuidado que o mapa está cheio de bicho a cada fase que a gente passa mais bichos aparecem no mapa tem essas marcas esquisitas aqui no chão opa mais uma bateria vão ficar faltando só duas deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui em cima aqui nunca tem nada e esse barulho gente barulho esquisito vamos lá deixar essa bateria aqui no teatro cheguei pronto faltam mais duas baterias gente e a gente vai finalmente passar dessa fase também tem o rastro do orange ali eu não vou nem ficar perto tem o rastro do orange aqui também ai meu deus do céu a gente está cercado não tem muito por onde sair não porque se eu me meto ali na frente ele me pega vocês viram aquilo gente acho que foi ele que passou ali eu vi alguma coisa ali eu acho que foi o orange passando ah dá pra vir por aqui beleza achei que a gente tinha ficado preso ali até o orange terminar de passar mas dá pra vir aqui vamos passar aqui aqui não tem nada só faltam duas baterias gente que que é isso aqui eita acho que pronto colocaram todas as baterias e conseguimos finalizar mais uma fase ah parece que estamos de volta aos negócios obrigado por ligar a energia de novo como recompensa eu vou deixar vocês irem finalmente gente pelo amor de deus mas primeiro ai sabia eu vou dar uma festa de despedida festa de despedida certifique-se de que todos resgataram seus ingressos para a festa depois da festa vou deixar vocês irem ai já tô vendo que isso não vai ser uma festa só festa não vamos lá eu prometo que ele disse então pelo visto temos mais uma fase pela frente gente vamos pegar o ticket e tem um chapéuzinho aqui eu quero pegar o chapéuzinho também como é que faz ah pronto botei o ticket ali peguei o chapéuzinho e vamos para a última noite espero eu estou tão feliz que vocês vieram se prepare para um delicioso bolo de despedida uma vez que todos pegarem uma fatia eu vou abrir a saída divirtam se bom beleza então vamos lá bom a gente tem que empurrar isso aqui né e aí está o blue ali e tem um monte de balões está escrito não store os balões só que não dá para a gente passar caiu um balão ali estourou ele foi atrás então o barulho dos balões não o que você está fazendo menina não é para pisar no balão cara o bicho foi atrás dela e agora e agora está vindo atrás da gente sai sai o que você fez menina por que você saiu pisando em tudo e ela continua pisando ela está se sacrificando pela gente ai o bicho pegou ela ela se sacrificou pela gente que isso cara ela pisou em todos os balões e agora não tem mais nenhum balão para a gente pisar só que ela perdeu na última fase gente que isso será que já está todo mundo aqui uai não vai acontecer nada a gente não tinha que chegar todo mundo aqui para pegar o bolo será que tem mais alguém lá porque está todo mundo aqui uai será que tem alguém parado lá no início da fase que barulho esquisito nossa se joga muito doido se joga muito doido o blue está dormindo ali tem um cara parado aqui rapaz vamos e agora se ele ficar parado ali e não vier pegar o bolo a gente não vai conseguir passar de fase olha gente na parede o desenho do blue do green e do orange muito legal parece até que é o quarto deles cheio de coisa para brincar e o cara sumiu eu me teletransportei que que houve aqui ah o balão estourou no garfo e ele está vindo atrás que que houve gente ué vambora ah ele foi pegar o cara que ficou parado bom a gente tem que tirar esses blocos daqui para rampa cair e a gente poder fugir vambora vambora caraca o blue já está aqui corre 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 e eu fiquei para atrás hein gente eu fiquei para atrás se o blue for pegar alguém vai me pegar primeiro e o rapaz caiu e o cara caiu lá embaixo foi pego gente vamos lá abaixa 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 corre eu acho que é a saída hein eu acho que é a saída hein gente eu vou sair agachadinho por aqui e agora e agora e a porta fechou em cima dele acho que a gente conseguiu hein gente só nós dois éramos treze e só sobramos dois você sobreviveu muito bem gente conseguimos completar rainbow friends que jogo legal que jogo divertido adorei e recomendo todos vocês a jogarem galera é aquilo se curtiram o conteúdo por favor deixem aquele like não se esqueçam de se inscrever no canal porque ajuda demais escrevam aqui no comentário se vocês curtiram o jogo e também deem mais sugestões de jogos que vocês gostariam de ver aqui no canal não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e é isso galera aquele abraço e fui ee tchau gente ee tchau 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 Tchau, tchau.